Os dois filmes mais recentes da Paola Oliveira inauguram uma nova fase da carreira dela no cinema. Você fez Em Nome da Lei, do Sérgio Rezende, e também 3 Mil Dias, no Bunker, do Rodrigo Bittencourt. São dois filmes ali que falam de política brasileira, falam de justiça, e é uma vertente que você ainda não tinha explorado no cinema, né? Primeiro, você filmou Em Nome da Lei, que está chegando agora ao circuito comercial. Como é que foi essa experiência de fazer um filme que aborda esse tema das fronteiras, fronteiras inúmeras? Você filmou no Mato Grosso do Sul, em Dourado, então, assim, um monte de novidade, como é que foi? É, tem muita novidade. Você falou de uma nova etapa da carreira. Eu não sei se significa isso, porque faz tempo que eu percebo bons personagens. É claro, o filme em si, a temática dele, eu acho que é muito interessante, desperta várias questões, acho que levanta questões. Mas, em particular, para a atriz, eu acho que é muito especial você ter novas personagens que te desafiem, mas que sejam diferentes um do outro, independente da temática do filme, né? Então, assim, acho que é uma junção só de coisas boas. Eu só tenho a agradecer. As filmagens lá foram maravilhosas. Espero que as pessoas gostem do filme, um filme diferente, um gênero diferente. A opção de fazer essa personagem foi exatamente me desafiar e fazer uma personagem que não era, assim, tão feminina, que tá num mundo completamente masculino, falando de tráfico, de contrabando, num outro contexto. Então, assim, foi interessante me experimentar nesse lugar. Acho que consegui. Ei, 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 você. Tá procurando alguém? Você quem é? Alice Costa, procuradora. Vitor Ferreira. Sou o novo juiz. Desculpa, excelência. Não tem muito tempo que você começou a fazer cinema. Eu acho que o seu primeiro filme foi em 2008. Foi o Curta, Noite Fria ou foi o Rinha, o longa-metragem? Eu não sei a ordem deles. Ou foi meio misturado ali? Acho que foi meio misturado, mas acho que o Noite Fria foi o primeiro. Noite Fria é de um diretor amigo, que aliás eu já fiz acho que dois outros. Tem até um filme de terror que eu acabei de fazer agora. Curta-metragem? Curta-metragem também. A gente faz de brincadeira. Essa palavra tem me perseguido muito, que é me experimentar, me diversificar, ver como é que eu me saio em coisas diferentes. Se eu não tenho oportunidade num cinema, num longa ou na televisão, a gente se vira, a gente não consegue dinheiro e faz um curta. Mesmo que seja experimental, mesmo que seja de brincadeira. Então tem bastante coisa. Mas acho que foi o Noite Fria. E aí depois você fez o Rinha, que aí já é um longa-metragem, que foi o filme do Marcelo Galvão. Aquele universo ali, daqueles playboys que financiam lutas com pessoas comuns. Era um universo que você já conhecia? Como é que você... Não conhecia nada. É chocante, né? É chocante. É chocante. Acho que foi essa a sensação. E aí, como você disse bem, eu tava começando. Então, assim, participar daquela coisa e tiveram cenas imensas com festas, né? Foi uma experiência. E brigas reais, né? Parece que as brigas eram reais ali. Eu participei de poucas, mas como eu tenho uma participação um pouco menor... Então você não presenciou a Via? Não, eu vi poucas. Acho que eu não queria estar em todas. Essa realidade a gente empresta para o personagem, né? Mas assistir eu não gostava, não. Paola, na sequência, eu lembrei de um filme que você fez, que eu fiz por um acaso, o making-off, no Motel Vips. Hum, que foi o Entre Lençóis. Que ali era um filme curioso também. Tem essa diversidade que você procura. Porque é um filme que se passa todo, se eu não me engano, dentro de um quarto de um motel. Você e Reinaldo Giannichini, dirigido por um colombiano. Então, como é que é essa mistura? Foi diferente. Foi uma mistura diferente. E na época falou-se muito. Foi uma questão que tava muito em volta, a questão da nudez. Mas era um filme de um roteiro que qualquer um podia passar por aquilo, né? De dúvida, de questões, do que é a paixão, do que é o amor, das decisões da vida. No final das contas, levantou-se um tema, mas eu acho que o que me chamou a atenção para fazer aquilo era contar uma história de pessoas reais, talvez de uma maneira diferente, né? Porque você passa tudo num quarto de motel, é inusitado. Mas o que me chamou a atenção foi aquilo. As relações são muito ricas. E ali era uma maneira de contar sobre a história da vida daqueles dois. O que eu quero é um cigarro, mas o que eu tô procurando é um batom. Ah, você parou de fumar. Gente. É o jeito mais fácil de você fazer isso. Não. Agora eu queria que você me falasse desse sucesso que você faz com as crianças. Inclusive, você já fez dois filmes, né? Infantos Venis. Pois é. Eu e meu guarda-chuva e a professora Maluquinha. Como é que foi essa experiência e esse sucesso, essa coisa que você desperta nas crianças? Eu tenho um filho de nove anos, que eu tava falando pra Paola, que é apaixonado. Apaixonado mesmo. Ele faz ranking, assim. As crianças, elas falam, elas perguntam, elas falam do filme, que assistiram, que viram. Então, assim, é um carinho tão bacana. Eu acho que você não se prender, não se ater só a uma vertente, eu acho que traz isso. Traz você ser reconhecida pelo trabalho, que é o que se busca, mas também ter carinho de criança e poder andar por vários gêneros, como é o Em Nome da Lei, como foi a professora Maluquinha, por exemplo. Foi muito, muito legal. Você conheceu ele, o Ziraldo? Ah, sim, conheci. Conheci a história que ele conta. Ele tinha uma relação muito especial com a professora, com a Catarina. Então, ele conta, o olho dele é cheio de lágrimas e, na época, não tava caracterizada. Ele falou, vai ser bom, foi super legal. Mas aí, eu atingi o cabelo, me caracterizei como Cate e comecei a estudar. E, na hora que eu encontrei com ele, nossa, foi uma emoção só. Foi, mais uma vez, um trabalho que deixa saudade. Meu nome é Catarina Rock. Vocês podem me chamar de Cate. Dona Cate. E, falando nessa questão heterogênea do trabalho da Paola, agora tem carnaval, né? Eu tenho 30. Você já era bem familiarizada nesse ambiente. Você tinha sido já a rainha de bateria quando você fez 30. Sim, fui. Um personagem ali real, né? Real. Ela ainda era viva? Era viva. Eu tive o prazer de encontrá-la. Tomei um café com ela e com o marido. Com o Pamplona. Com o Pamplona. Foi maravilhoso. Eu vi foto. E ela contou do tempo de bailarina dela. Foi maravilhoso. Fazer um personagem foi a primeira vez que eu... Não, a primeira vez, não, depois... A Cate tinha existido, mas eu não tive o prazer de encontrá-la. Então, a primeira vez que eu tinha, que eu estive com quem eu vou fazer no cinema. Então... E aumentou a responsabilidade, você sentiu? Aumenta, né? Aumenta, porque eu acho que a pessoa quer se ver, ela quer a história dela contada. Mas eu acho que aumenta a responsabilidade pra todo mundo. Aumentou pro... Pro McLean, a diretora. Aumentou pra todo mundo. Então... Mas foi muito legal. Bom te ver. Oi. Teu marido tá aí? Tá, sim. Eu já vou logo avisando, viu? Tá bom pra conversa hoje, não. Zé Lico? Quem tá aí? Ah, João Jorge 30. Paula, e esse filme mais recente que você acabou de rodar, né? O 3 Mil Dias no... Não, tô fazendo ainda. Ainda tá fazendo? Tá em plena filmagem, divulgando outro filme. É, divulgando esse. Vocês estão filmando em Brasília. A gente fez em Brasília. A maioria, o Emílio, a maioria dos outros atores tá lá ainda, mas as minhas diárias maiores são em São Paulo. E o que é esse filme? Ele conta a história da implementação do plano real. Também vem mais alguma coisa política por aí. Mas eu faço a mulher do Gustavo Franco, que foi o responsável, né? Junto com tantos nomes, o FHC e tal. Mas tem uma história interessante. É uma história de bastidor, que sempre nos interessa. Acho que também não toma partido de nada, mas coloca à tona histórias reais. Paola, e tem mais algum filme que você tá pra rodar? Tem algum roteiro que você leu? O que é que tem de cinema aí pela frente? Talvez uma comédia, que eu nunca fiz aí. Você tem interesse em fazer? Tenho, tenho. Eu tô lendo ainda, mas... Acho que essa coisa de ter projetos não é muito estranho. Mas eu ia ficar muito feliz de conseguir colocar uma comédia agora. Mas você tem uma preocupação com esse traço da carreira de você procurar essa diversidade? Ou também ela foi ocasional, você construiu? Ou tem uma preocupação? Eu acho que tem coisas que aparecem, obviamente. A gente sem oportunidade não consegue caminhar. Mas acho que toda vez que eu tenho oportunidade de buscá-la, eu vou. Eu falei com o Sérgio, falei, Sérgio, eu tô disponível, eu quero. Acho que talvez não viessem atrás de mim e falassem, ah, você quer fazer? Eu falei, eu quero. Assim foi no 30, assim foi na Professora Maluquinha. Eu falei, eu quero fazer. Dá nada, dá nada. Obrigada, boa sorte. Boa sorte em nome da lei também, com o 3 mil dias. E a comédia, que vem. Pois é, que vem, que vem. Obrigada, Paola. Obrigada a você. Obrigada, Paola.